Olá pessoal mais uma vez aí canal Braslook sejam bem-vindos no canal bom pessoal mais uma dica aí do canal hoje eu vou falar para vocês que tem moedas que circulam que pode valer até 10 mil reais será possível isso e essa é a dica aí do canal de hoje segunda-feira bom pessoal é antes você que não é inscrito no canal se inscreva no canal clica no sininho para que vocês não perca aí dicas dicas muito boas dicas de moedas que circula aí as moedas que vocês pegam dia a dia né aliás todas elas essa é a dica aí que o canal daí para todo mundo aí então se inscreva no canal já clica no sininho para que vocês não percam aí essas essas dicas aí de moedas que vale uma grana boa hoje eu quero falar da de vinte e cinco centavos uma moeda também tem uma uma anomalia não só ela como todas elas todas elas pode sim valer 10 mil pode as comemorativas né é uma moeda que tem essa anomalia é não só de de 5 vou provar para vocês aqui é de 5 tá catalogada 5 50 centavos centavos e um real catalogada né e a de 25 centavos ela existe mas não está catalogada esse erro né são moedas raras e tá circulando tá circulando aí né muita gente pega moedas aí e principalmente em loja de um real né é verificar bem aí as moedas os dois lados da moeda que as famosas moedas bifaciais aí que eleva o valor nem sim e qualquer compra comprador aí compra essa moeda então é a de 25 centavos também tem tem são moedas bifaciais que seria moeda bifaciais né moeda que você pega lá na mão assim ou é dois reversos ou dois anversos né pega mais de frente dá um giro ó vem o mesmo lado um reverso invertido ainda ó isso aqui é uma simulação então você pega moeda tem a de 25 centavos também tem a de 10 tem todas elas as catalogadas é só de de 5 51 real que veio esse ano então é você pega moeda tanto faz o valor de face dá um giro nela assim se vier duas e finge é bifacial se vier dois valor de face também é bifacial tem a moeda de de 5 centavos aqui ó até marquei que os 5 centavos existe o valor dela é 3 mil reais depois eu marquei aqui mas a de 25 centavos não veio não veio catalogada mas ela existe que tem um colega meu que tem ela um colecionador e tem aí se não sai as olha aqui ó 3 e 500 pessoal esse valor aqui ele é alterado agora para mais né tem os catálogos eles dão uma uma referência mas o comércio entre colecionadores é mais do que isso aqui ó e não precisa ser flor de cunha aí flor de cunha para poder valer esse valor de três e meio não uma moeda que mbc igual essa aqui de um real bifacial já foi vendida por dois e meio dois dois e meio aqui na cidade mesmo onde eu moro mas só que a de 25 centavos esse ano não foi catalogada mas ela existe que eu já vi essa moeda 25 centavos é assim ó tem de um real só como eu já disse agora 10 mil reais pessoal eu nunca vi ninguém comprar e nem vender já ouvi alguém querendo comprar a moeda aí que que é paga 10 mil mas até hoje eu nunca vi já vi sim 2003 né agora 10 mil reais ainda não vi quem pagou isso ainda não mas eu sei assim que aquela da beija flor né comemorativa né 25 anos do plano real essa moeda aí essa aí é 10 mil mesmo comemorativo vale muito mais mais ainda bifacial então se você pegar moedas aí olha todas elas essa é a dica do canal aí ok pessoal então tá aí muito obrigado pela visita e até os próximos vídeos valeu